Super! Então, como eu disse, eu sou Elisa, eu sou a mamãe de Théo e eu sou a mãe de Gaëlle, meu 2º filho. Nós somos todos os 3 franco-brésiliens, meu marido Paulo é brésiliano. Então, aqui a gente tem uma fotinho, inclusive essa foto, ela tem um significado bastante especial, que foi o dia que eu contei para as pessoas que eu estava grávida do meu 2º filho, que nasce no final de outubro, em breve. Falta bem pouquinho. Como é que a gente fala estar grávida em francês? A gente usa o verbo être e a gente usa a expressão enceinte. É bem diferente do português. Então, repete aí comigo para você não ficar perdido, porque tem uma coisa que é muito importante você saber. Quanto mais você coloca o conhecimento em prática, você está tendo acesso aqui a conhecimento, coisas novas da língua francesa. Se você só ficar ouvindo, você vai reter muito pouco dessa informação. A gente precisa que você traga mais sentidos para isso. Então, ouvir, falar, ler, escrever, isso faz parte do aprendizado de um idioma. Então, você está me ouvindo falar? Não fica só ouvindo. Vamos ativar o seu francês. Você pode repetir comigo, você pode escrever no seu caderno, isso vai fazer muita diferença para você. C'est parti! Então, être enceinte. E aí eu vou criar algumas frases aqui de exemplos, para você conseguir colocar isso em prática. Por exemplo, eu posso falar Je suis enceinte. Então, quando eu falo Je suis enceinte, Je suis enceinte, eu estou grávida. Enceinte, a gente tem que abrir esse sorriso aqui no meio. Enceinte. Je suis enceinte. E aí, outro detalhe, é que eu grudo o S do Je suis com o E do Enceinte, tá? E às vezes eu vejo as pessoas quererem escrever duas palavras separadas, tipo Enceinte, mas na verdade é uma só. Je suis enceinte. A gravidez, a gente tem uma palavra diferente, e eu acho uma palavra meio horrível, vou ser sincera aqui com você. Porque a gente fala La grossesse. Por que eu estou falando que eu acho horrível? É que gros, do jeitinho que eu vou escrever, é gordo. Grosso. é gorda. Então, olha só, o jeito que eu escrevi aqui, gros, significa gordo, grosso, gorda. E aí a gente fala La grossesse é a gravidez. Por que eu acho horrível? Porque pra gente, brasileiros, e na verdade no mundo todo, infelizmente, tem uma conotação meio negativa, como se eu dissesse assim, a gordidão. Meio esquisito, né? Mas é assim mesmo em francês. Então, a gravidez, a gente fala La grossesse, e eu estou grávida, Je suis enceinte. Fica bem diferente um do outro. E aí, quando a gente está falando desse período tão mágico, essa período mágica, a gente está falando de d'un bébé, le bébé, é o bébé. Então, não tem muito segredo, né? Só aqui a acentuação. Saiba que a acentuação, em francês, ela não marca a sílaba forte, ela muda o som da letra. Por isso que eu posso ter dois acentos na mesma palavra. E aí, a gente está falando la mère, a mãe, ou la maman, a mamãe. Não sei por que a gente tem essa tendência a meio que infantilizar as mães, né? E aí, sempre usar mamãe, essas coisas. Mas, enfim, com isso aqui, esse é o vocabulário essencial, 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 quando a gente quer falar de gravidez. Mas, vamos um pouco mais fundo. Se você, por exemplo, mora em um país de língua francesa, ficou grávida, ou sua esposa é francesa, está grávida, ou tem uma namorada, um namorado francês. Você pode querer saber esse tipo de vocabulário. E mesmo que você não esteja, de fato, lidando com essa situação, um amigo, uma amiga, algum conhecido, ou um filme, etc., isso tudo pode ser extremamente útil para você. Acho que o som vai ficar melhor agora que eu coloquei um pouquinho mais perto. C'est parti. Então, aqui a gente tem les types d'accouchement. Tipes d'accouchement. A couchement são os partos. São palavras bem diferentes, né? Entre francês e português, nesse caso. Então, tipos de parto. Quais são os tipos de parto que existem? Accouchement par voie basse, essa primeira opção. Accouchement par voie basse é muito esquisito, eu acho sinceramente esquisito, que é como se a gente dissesse parto por vias baixas. Tipo, parto vaginal, ou então, parto normal, né? Em português a gente fala assim. e depois a gente tem la cesariena, cesariena, é a cesárea. Tu hai un accouchement par voie basse ou un accouchement par cesariena? É comum e é possível que se você precisa ir ao médico, se você é uma mulher e vai precisar ir ao médico na França, em um país de língua francesa, eles possam te perguntar isso. E aí, talvez você me pergunte, mas Elisa, parto natural e parto normal, né? Porque tem essa diferença. Na França, também vai ser accouchement naturel sem, sem um, como fala, anestesia, essas coisas. Só que aqui a gente tem um ponto cultural interessante. Em geral, a maior parte dos partos na França, né? A saúde é pública, então a maior parte dos partos na França são partos normais. Então, accouchement par voie basse. Apenas quando realmente tem uma real necessidade que se faz a cesarienne. Alguns termos que têm a ver com o parto. L'episiotomie, as mulheres têm muito medo disso, que é aquele cortezinho que às vezes precisa fazer para a cabeça do bebê passar. Episiotomie, l'episiotomie. Le forceps, le forceps, é o forceps, né? Para tirar o bebê, às vezes também precisa acelerar um pouquinho o parto. E l'anestesie, anestesie, anestesia. E o que está acontecendo? É o que está acontecendo? É o que está acontecendo? Obrigado.